Bora pro jogo galera Fui tocar, mas tá travando essa bola Não, pelo amor de Deus! Faz esse gol! Nosso time tá muito bem, já deu 3 ataques, ele é sensacional, mas infelizmente a bola não entrou Somi! O que é a fia? É com ele comigo, rapaz! É com ele! É com ele! É com ele! É com ele, rapaz! Vamos, vamos, vai! Vamos, vamos, vai! Não pode errar assim gente, não pode errar assim, vamos, vamos! Eu que errei! Tá bom, tá bom É rapaziada, complicado aí, último lance do jogo aí, o cara fez o gol, né, perda a bola no meio, acabei dando uma entrada forte no atacante, conseguiu driblar, não me recuperei Tentei fazer a defesa, aí ele virou pra mim e falou, vem na perna não, filha da puta, aí mano, eu perdi a cabeça, ele falou, pena dia das mães, pedalei 27, caí, me saí uma hora e meiais de casa, fazer xingado de filha da puta é difícil, né, mas faz parte, né, felizmente, a gente tá propenso a isso, mas é isso aí, agora vamos no segundo tempo, estou perdendo de 3 a 1 É isso aí, vamos! Tá empurrando aí, professor! Pau! 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 E aí, e aí, e aí Vamos aqui Ah, vamos Gol Vamos Não para não Boa Boa, vamos 5x3 para a gente Vamos Boa Ah Faz esse gol Pelo amor de Deus Boa 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 Bom, galera, final de jogo aqui Foi oito a quatro né A gente conseguiu aí Virar bem o jogo né A gente conseguiu controlar bem o segundo tempo Por mais que teve aquele desentendimento ali Mas tá bom Acabei de ter uma no quatro gol do mesmo cara O cara que Acabei de discutir com ele E faz parte né É isso daí Espero que tenham gostado Cara, eu acho que é profissional mesmo O profissional que manda um pote E é isso aí Deixa o like, comentar e se inscrever até o próximo Até o próximo Até o próximo Até o próximo Tchau